Enquanto diversas empresas do setor de construção enfrentam dificuldades com a restrição de crédito, uma companhia se prepara para ir às compras. A Vitacom, do jovem empresário Alexandre Franckrell. Ele levantou 600 milhões com a venda de uma fatia majoritária em quatro projetos. Quem comprou foi o fundo americano Heinz, que atua no mercado imobiliário. No Brasil eles já estavam presentes, principalmente no mercado de galpões e indústrias. A Vitacom continua sócia desses projetos que ela vendeu para o Heinz. E é ela quem vai desenvolver e operar os empreendimentos. Nas palavras de Franckrell, todos eles terão DNA Vitacom. Dos 600 milhões colocados pelo Heinz, cerca de 200 entraram no caixa da Vitacom já. Com esse dinheiro, além de ir às compras, Franckrell quer dar ritmo à Vitacom Properties. No fim do ano passado, ele antecipou para o valor o que era esse projeto da Vitacom Properties, que é um modelo diferente e que ainda não existe aqui no Brasil. A gente acredita que o mercado vai migrar para um mercado de properties muito mais do que a compra de imóveis residenciais. Por quê? Tem uma série de fatores que fazem com que as pessoas cada vez queiram ter menos o apartamento e mais usar. Nesse modelo, que já é bastante popular e predomina nos Estados Unidos e outros países também da Europa, como a Alemanha, a Vitacom constrói os prédios e no lugar de fazer a incorporação com a venda dos apartamentos, ela mantém o prédio inteiro, ela administra e aluga. É uma empresa de renda, essencialmente. Nós, no mercado imobiliário, a gente não vende mais um apartamento, e sim uma solução de moradia. E eu acredito que as grandes metrópoles, e São Paulo é uma delas, vai ser essencialmente uma cidade de apartamentos menores, mais compactos. As pessoas querem mais praticidade, querem gastar menos, querem ter menos problemas com ocupação, com afazeres domésticos. Então, por isso, é o compacto. A ideia defendida por ele é privilegiar a mobilidade na cidade. Então, ele vende apartamentos menores em áreas nobres da cidade. O conceito sempre é de muitos serviços dentro desses prédios e de compartilhamento de infraestruturas. Os projetos mais ousados lançados por ele são unidades de 23 metros quadrados, lançadas em 2012, e de 14 metros quadrados, que ele testou esse modelo de compactos no bairro do Bom Retiro, na região central da cidade de São Paulo. Os apartamentos de 14 metros lançados no ano passado foram vendidos em apenas uma semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto